O Ministério da Cultura lança hoje algo muito importante em parceria com o Ministério da Educação, que são possibilidades editais para as universidades federais enviarem projetos culturais que elas possam absorver e colocar nas suas universidades. Pode ser desde a reforma de um centro cultural, até shows, até pesquisa cultural, o que a universidade achar mais interessante. Vão ser prêmios de 500 mil a 1 milhão e meio por universidade e está aberto para o Brasil todo. E a gente espera ter uma diversidade grande. Se tiver empate técnico, o Norte e o Nordeste serão privilegiados. É uma forma de pegar as universidades para serem parceiras na cultura no Brasil? Olha, é isso, mas ao mesmo tempo também é. Você está estudando Advocacia ou Engenharia, e às vezes a pessoa se debruça tanto naquela matéria para tirar uma boa nota e ter um futuro naquela área, e fica faltando um pedaço da riqueza humana, que é tão importante até para a visão de um profissional. Então, nós sabemos que as universidades têm muitas obrigações também, pouco recurso para necessidades que têm, que arcar, e que então essa parceria MEC e Ministério da Cultura pode ajudar a tornar a vida dos estudantes uma vida enriquecida com a produção cultural que a universidade pode oferecer. Que já oferece, mas que a gente pode dar uma injeção boa. MEC e Ministério da Cultura MEC e Ministério da Cultura